Olá, meus amigos! Estamos de volta aqui com a doutora Thaís Takahashi, que é coloproctologista em São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre os sintomas de câncer coloretal. Vamos lá? Olá, doutora Thaís! Obrigado pela presença! Olá, Marcelo! Olá, pessoal! Então, vamos lá! Me fala uma coisa, todo câncer de intestino causa sintomas? Nem todos, Marcelo. A maioria deles, e na verdade, quanto mais precoces eles são, menos sintomas aparecem. Então, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer para saber se tem câncer? Existem. Existem protocolos de rastreamento, e aí isso varia muito de acordo com a idade do paciente, a história familiar e se tem ou não a presença de algum sintoma. Entendi. E, então, se pode existir sintoma, quais são os sintomas de câncer de intestino? O sintoma mais comum do câncer de intestino é o sangramento. Existem alguns outros, como eliminação de muco nas fezes, que é como se fosse um catarro, ou cólicas intestinais intensas, todos são sugestivos, mas nenhum deles dá diagnóstico. Então, sangramento, todo mundo já acha que é hemorroida. Como que vai saber se é hemorroida ou se é câncer? Tem alguma forma de diferenciar? Tem algum tipo mais sugestivo? Marcelo, sangramento anal nunca é normal, tá? Mas o sangramento vermelho vivo, que você consegue analisar e ver que tem uma protrusão, ou a saída, ou um inchaço na borda do ânus, em geral, é menos comum que seja câncer. Isso é localizado, provavelmente, muitas vezes é de alguma hemorrônia. O sangramento de câncer de intestino, ele vem, muitas vezes, em menor quantidade, às vezes associado ao muco, que é como se fosse um catarro nas fezes, e, eventualmente, pode ter um pouquinho de cólica, dependendo do grau da lesão. Então, além do sangramento, quais são os sintomas que podem ter? Você falou a questão de muco, né? Algumas dores abdominais, especialmente o padrão tipo cólica, né? E o que mais? Alguns pacientes têm alteração do hábito intestinal, Marcelo. Então, aquele intestino que veio a vida inteira funcionando super bem, aquelas evacuações regulares, e, de repente, o paciente começa a ter dificuldade, o intestino começa a ficar preso. Ou começa a alternar diarreia com o intestino preso, que a gente, muitas vezes, pode até chamar de diarreia paradoxal, caso seja uma lesão mais avançada. Entendi. É, realmente, eu já fiz diagnóstico de pacientes que sempre tiveram constipação, e, de repente, o intestino ficou solto. A pessoa foi procurar por uma diarreia, e, na verdade, não era uma diarreia, era produção de muco, misturava com as fezes, dava aquele aspecto de diarreia. Então, o mais importante é observar os sinais do seu corpo. O intestino que muda de comportamento. Presença de sangue, presença de muco, dor abdominal, são sintomas de alerta, são sintomas que a gente tem que investigar. Mas, como a doutora Thais falou, a maioria dos cânceres de intestino não causa sintoma. E é essa fase que a gente quer diagnosticar. Por quê? Se a gente diagnostica na fase precoce, a chance de cura é de quase 100%. Exatamente. E existem diversas formas, né, Marcelo, dessa prevenção. Tanto as formas mais invasivas, quanto as menos invasivas. Então, procurar o médico é o ideal na situação de qualquer sinal de alerta. Acho que deu pra entender bem. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Vou deixar os contatos da doutora Thais aqui também. E lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto